As andorinhas voltaram E eu também voltei Oh, na moral, qual que é a nota? E essa andorinha É tudo em vão Qual é a nota, esse grave? Tá dando de doido Começando mais um vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho É o seguinte, já tá chegando aí no vídeo agora, deixa o likezão aí, tá lá estralando aí Se inscreve no canal, lembrando que tem live todos os dias às 18h30 aqui no canal Demorou de segunda a sexta a RP, como você já sabe, né, live também É o seguinte, hoje, hoje é o seguinte Hoje nós vamos fazer investigações aí profundas Agora a gente vai direto na civil, pegar uma informação importante Depois a gente vai fazer uma investigação por onde essas peças de arma tá passando também no Brasil E depois também tem patrulha Algumas regiões aí específicas E a gente vai também atrás do cara da favela lá Que tá se passando por o cara do exército aí, tá ligado? Então é o seguinte, vamos continuar aí, vamos andando Vamos fazer aqueles cortezinhos padrão, tá ligado? Mas agora quem tá aqui na live vai ter que ver tudo, tá ligado? Vambora Chegando aqui na civilzinha, tá ligado? Daquele cortezinho maroto, né? Chegando na civil aqui, vamos ver se vai ter gente aqui na civil Queria falar com o delegado, tá ligado? Delegado Preciso te falar com o delegado hoje Vou deixar até a sirena ali ligada Opa, delegado Vou ficar entrando na casa dos outros aqui, é paia, né mano? Mas vou chegar até aqui, né? Deixa eu ver se tem algum carro aqui pra fora E aí já dá adianto, né? Eu não tenho o número dele, velho Eu não tenho o número do delegado aqui Eita Ué, o que que é isso? Eu fui preso? Oxi O que que é isso, cara? Eu fui preso? Ué Tá, tá Vamos entender isso aqui Que eu não entendi nada agora, tá ligado? Eu fui preso, cara? Vou dar um tiro pra cima aqui, ó Porra, acorda aí, ó Polícia Invadiu a DP Como assim, cara? Alguém botou ID errado lá pra prender, pô Como que eu tenho a chave de tudo aqui nessa desgrava também? Eu vou sair pela porta da frente Mano Que eu tomei lá, lá, lá As polícia Lá, 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 lá Lá, lá, lá Os palhação Ó o palhação Ó o palhação E aí, guerreiro? Ó, guerreiro Opa Fizeram alguma coisa errada aí, né, guerreiro? Fiz o que disparou aí, cidadão? É, exatamente, né? Porque fizeram coisa errada aí, né? Vem aqui, vem aqui, vem aqui Brasil, senhor Vamos consultar uma coisa com o senhor Fala Fica o RG só pra me consultar Fala, guerreiro Sem RG, guerreiro Sem pegar, guerreiro Não é assim que pega não, guerreiro Tá de brincadeira, mano Com vontade de prender esses dois Na moral, véi Tá, ficou um palhaço correndo, ó De moto Dando grau Quem, quem, quem? Aquilo ali? É Vai ficar dando grau aqui na frente da barada Tá não? O menino já foi mudado aí Porque ele tá de máscara Já parei Cidadão, acabei de mudar o senhor Por direção perigosa Você foi empinando na frente da guarnição E uso de máscara E o senhor vai continuar A sentença terminou Aí, ó Pronto, pronto, pronto Ô, guerreiro Agora vai dar aquela carona, né? Já zerou aí, guerreiro? Ah, já, só Foi aqui no... Ah, no que no... É isso, vai aí atrás aí Vai, chiqueirinho Vai só arrumar O que constou Foi que eu prendi o... O guerreiro aqui Então, mas aí Vocês fizeram a prisão do mesmo lá de novo? Soltou lá O cara que tinha que estar preso Tá solto, ó lá Ó lá Tem que ir pro sistema A palavra dele Diz que... Que caiu lá na ponta dele, etc Enfim, confia na palavra dele Se ele é... Aí, quem tá? Por que que... Vai, vai, vai Só me leva pro meu carro, vai, cara Acredito que ele não vai mentir Mano, que que tá acontecendo, velho? Todo mundo na volta Quebra também Não, eu tô falando... Sai pra falar com a Civil Tô dando a volta com esses caras, mano A gente Eu nunca me sei o nome de comandos, né? Sem nome não, guerreiro Sem nome Só a herói do país, né? Exatamente, guerreiro Muito bom, guerreiro Brasil, ó Brasil Meu Deus, atira a porra, carinha Do meu... Do meu coldre Tô sem coldre agora Meu Deus, velho Tá pegando a placa do meu carro agora? Pô, palhaço Dá na sua nuca também agora Boa noite, bom dia, boa tarde, guerreiro Boa noite, é bem Opa Bom dia, bom dia O delegado tá por aí, guerreiro? Aí, ó Aqui, ó Ah, seu? Junto, mas só eu Positivo Positivo, tá bom Tem um lugar pra gente conversar aí, guerreiro? Tem sim Vem aqui mais cedo Mas aconteceu uns... Imprevisto aí Que ele tomou uma cadeia Mas vamos lá Tranquilo Tranquilo, tranquilo Tranquilão, tá ligado? Vamos dar uma tapa nessa nuca sua Seu trouxa do caralho Na moral, dá vontade De dar uma tapa na nuca dele, velho Tá! Dá aquela estralada, velho Tá! Vai fazer aquele barulho, velho Nossa senhora, velho Cara de lua cheia Vambora, vambora Conseguimos chegar aqui Falar com o delegado aqui agora, né? Vou botar o computamento Depois disso aí É, tá bom, tá bom Conseguimos recrutar bem lá O pessoal... Ele entra bizonho Mas fica pior depois Tem como não Pede tomate? Que palhaço, cara! Tudo errado, cara! Pede tomate... Exatamente, guerreiro Aqui só a gente consegue ouvir, né, guerreiro? Tem problema aqui não, né? Pede... Deixa eu perguntar na rádio Se deixar ninguém entrar aqui Lex Luto Bora, caralho! Bora com o tempo aqui, mano É... Eu sou caro, mano É 13 mil Aí, 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 aí É 13 mil, ó O time Recebo 13 mil, irmão Então, guerreiro É o seguinte É... Eu tinha um... Eu tava tendo um contato Com um delegado antigo O... Oliveira? Oliveira? Exatamente A gente tava tendo Uma investigação em conjunto Aí, de um possível Militar, né? Nosso Que poderia tá... Vai colar em mim Vai me beijar, pô? Então, é... A gente tava fazendo Essa investigação E... E chegou Uma pessoa, entendeu? Uma casa aí Tem a numeração da casa Só que... Eu consegui fazer Uma investigação Lá na... Lá no... No ebay E não é de lá Então, a gente tem Algumas hipóteses aí Que pode ser alguém Que saiu do ebay Ou algum militar em serviço Entendeu? Pode estar fazendo Essa... Essa troca de informação Com a comunidade Então, o que eu tava querendo? Tava querendo com você Você consegue pra mim Informação De todos os policiais É... Nome E registro deles A gente tá podendo Fazer a checagem Lá no ebay Você conseguiria fazer Isso pra nós, hein? Posso tentar É... Todos os policiais, entendeu? Eu tô... De todos os batalhões? Exatamente, exatamente Polícia civil, militar A gente tá podendo Fazer essa investigação Mais... Mais precisa Porque... Se for algum militar nosso E deixar ele aí Fazendo essa informação É pra pegar logo, né? Entendeu? Sim, sim Vou conversar com... Com o Gaúcho Que é o delegado geral Positivo, positivo Que eu peço pra ele Pra ele tentar isso aí, sim Não tem problema não Falar com ele Qualquer coisa Seu capitão, tá? Que veio aqui Positivo, né? O meu coração tem um X Pra deixar bem claro O que eu quero Preciso Dizer Hoje eu estou tão feliz Tão feliz Puta que pariu, irmão Aí você deu de doido, cara Que isso, véi? Nossa, mano Que que é essa... Nossa senhora Calma aí, filho Calma aí, filho Desce devagar Ah, não, tá tranquilo Calma Nossa senhora Que isso? Você tá bem na medida do possível, gê? Nossa senhora Calma, é que essa pancada foi forte Calma, gente Quase que pegou em mim Nossa Quase que tu é, vamos juntos Meu Deus Que APB Vou pegar um QRR aqui Que eu tô sem VTR É... Vem com uma VTR aqui na... No presídio Aqui no... No pedágio Pedágio do presídio Avisa que tem blitz Senão ele vai bater em... Tem uma blitz aqui, guerreiro Cuidado aqui, tá? Meu Deus do céu Que porrada, véi Eu tenho que chamar um mecânico Pra desvirar esse carro agora, cara Vambora fazer a nossa missãozinha aí, tá ligado? Pode ser que tenha... Você viu lá? Falou que hoje pode ter transporte aí, tá ligado? Pode ter o transporte aí das lockpicks Da alguma comunidade Então a gente pode ter que ir E a gente pegue no meio do caminho também, tá ligado? Agora tem que definir o que eles usam Se é barco Ou é helicóptero Vamos adiantar nosso lado Pra gente fazer a nossa missão Aproveitar que tá a noite Melhor horário pra fazer a parada Começa de noite Já até preparar tudo Já tá de manhãzinha, tá ligado? Soldado Nico Soldado Medeiros Soldado Valentim Soldado Rosa Aparece aqui na torre, sério Deixa os quatro vêm aí, vamos ver Ok Com licença, capitão Permissão, senhor Permissão, senhor Vai ficar à vontade, senhor Vai ficar à vontade Brasil Tô botando mais um aí, né? Bora ficar à vontade Brasil Brasil Bora Não algemo o outro Brincadeira, guerreiro Calma, calma Brincadeira, guerreiro Meu Deus, calma Calma, guerreiro Calma, calma Calma, calma Só pra dar uma distraída Calma Tá nervoso Eu tô vendo que o senhor gosta de dar essa distraída sempre, hein, senhor Tem que dar uma distraída Senão o cara fica nervoso aqui, entendeu? Todo mundo ir embora Bom, bom Brasil Brasil Bando de bizonhos do caralho Decomulou, cara Bom, guerreiro Seguinte Dois de vocês aqui já sabem que a gente tá fazendo alguma investigaçãozinha aí Sobre um possível contrabando de armas e peças entre Brasil e Argentina E hoje nós vamos fazer uma missãozinha aí Que é pra tentar identificar por onde esse pessoal tá passando Nós temos uma investigação avançada que pode estar passando pelo mar ou pelo céu Então eles podem estar utilizando um barco ou helicóptero Então a nossa missão hoje vai ser identificar possíveis locais que eles podem estar passando por barco Então os senhores vão ter que botar equipamento de capacete também Que a gente vai utilizar barco A gente vai dar uma volta na nossa costa Próximo, não vou falar o local ainda Me encontra aqui em 15 minutos Positivo? Positivo Pode botar a gandola abaixo também Ih, meu Deus do céu Vazou, invasou Como é que é a da invasão? Você invadiu sem querer? Sua perna entrou aqui sem querer? Vicente, só que isso Ah, sei que sua perna andava sozinho E aí? Opa, senhor Ah, dá um papo Ah, eu falei pra ele Nada, tá limpo Nada E qual que é o objetivo de entrar aqui na base? Mas você vai Foi inteligente, isso? Eu falei pra ele, falei pra ele ficar lá fora Mas e por que que tu entrou, se você falou pra ele? Que ele me segurou Ele te segurou? Te forçou pra entrar aqui? Verdade Tá mentindo Ué, ué, aí, aí, irmão Isso aí é o que? Olha lá, quem já chegou Acho que vai te levar, hein Vamos ver Quem é aquele lá Você viu, já leva ele logo Vai trazer ele, pode trazer Ah, então aquela placa ali é É o que? É de enfeite aquilo ali? Eu falei pra ele, ó Proibido de entrar Ele falou Eu não sei ler Ah Eu não queria ser cagueta Ó, esses dois são um amigo? Delo jeito não são nada Ó, você não vai Ó, olha só Só pra dar de cara, hein, ó Esses dois estão querendo entrar pro eber, né Você não vai Porque você não sabe nem ler Olha lá, ó Entrada proibida Você não sabe obedecer isso aí E você é um cagueta Pronto aí, ó Brasil Tinha vontade de mandar uma cadeia Esses dois aqui Mas tinha alguma coisa esses dois aí? Tá limpo, não tem nada Tem água vazia Não, não Tira a algema desse aí Manda embora Não dá trabalho, ó Que isso, meu Deus Que que é isso? Calma, calma Sem empurrar Aí Eu já vou ter que botar mais um sinal, né? Que que é isso? Tô até perdido o dente aí No mínimo aí, hein Bom, bom Bom Todo mundo comido Alimentado Alimentado Ué, ué, ué Calma, Guilherme Calma Como falou, pô É, ué Tá comido, ó Tranquilo Exatamente Água, levando água também, tranquilo? Sim, senhor Vira de costas Deixa eu ver os equipamentos Já tá certo aí mesmo Vão virar, senhor Vão virar Bom, senhoras É, quando eu estiver chegando próximo lá Eu vou dando mais instruções Vambora lá Rápido Bom, obrigado Então eu vou fazer a missãozinha de hoje ali É mais pra identificar mesmo Por onde que eles podem estar passando Por onde que pode desembarcar, né? Possíveis locais E se tem alguma comunidade próxima A essas áreas ali, né? Pois, lá pela principal Que você fala é presídio? Exatamente, exatamente Pelo farol, então É que acho que aqui na frente nossa Aqui meio que eles Não seria doido também de passar, né? Não pode ser que eles dêem a volta mesmo Mas depois você pode fazer essa checagem É Eu, assim Seria muito burrice deles passar Exato Mas também não vamos subestimar a burrice deles não Exatamente, exatamente Tá, é o seguinte, guerreiro Fica nesse rádio aí, atento Positivo Tá Atento Porque se acontecer aqui A infataria tem que agir rápido lá, hein? Tem, sim Não é esgate Caso aconteça alguma coisa Certo? Se existe militares corruptos O senhor Pode ser alvejado lá, viu? Pode ser por militar mesmo Não, pode assistir Certo Se é os militares que Que permitem Eles também fazem a segurança, viu? Bora, senhoras Bora, bora, bora 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 Então, doutor O que aconteceu com o senhor? Ué, eu escrevo lá A toa, pô? Eu sou palhaço? Não, doutor Eu tava vindo Em direção A presídio, né? E a gente tem que botar Na barreira lá Acabei capotando o meu carro Não vi a barreira O senhor tá sentindo De onde? No ossinho, cara Aquele terceiro ossinho Virando a esquerda Aqui na costela Aquele que dá tipo uma Encostadinha no coração Ah, sim, sim Sim, aquele ali Aquele ali Eu acho que é só Dar um Fazer uma forcinha Que ele volta pro lugar Que isso, doutor Ai, cara Ai, doutor É, isso é o sim, doutor Coloca a forcinha aqui no lugar Ai Ai, doutor Tudo bem O senhor nem sentiu, tá vendo? Ai, doutor Nossa senhora Agora sim O senhor nem sentiu Sentiu o barco ir Não, não Agora, agora Oi Mas é Dá comandos Aí, ó Brasil Aí, doutor Agora sim Agora eu tô melhorando O senhor tá sentindo Mais alguma coisa? Não, era só isso mesmo, doutor Só isso? Ah, eu tô comendo Quando o senhor estiver melhor O senhor tá liberado, então, tá? Positivo, doutor Muito obrigado aí Nada Melhor eu sair pro senhor E mais cuidado aí Com a viatura, tá? Positivo Você quer me dar aula De direção agora também? Ah, uma danada de doido, caralho Eu vou cair Nossa Meu Deus, guerreiro Segura direito Tá bem, guerreiro? Puxa a corda Puxa a corda aí Tá inteiro? Tá inteiro? Mas eu puxei a corda Aí, tá por causa disso, pô Puxando corda aí Aí é osso, pô Brasil Entendendo mais o que esse moleque tá falando Tá ali, parece que tá bêbado, caralho Primeiro temos que tirar as suspeitas E depois é que vamos Com a certeza Não, é isso aí mesmo Depois é só multiplicar por dois Positivo Aí vai dar raiz quadrada Seguinte Um de vocês vai continuar na rádio, entendeu? Certo E agora vocês vão mudar pra rádio 3 aí O restante Quem vai ficar aí na rádio Continuar na rádio? Eu fico Eu posso ficar Positivo Então o restante na rádio 3 Vou baixar aqui Vamos pegar aqui o equipamento agora Chegamos aqui no local Aí, bora Bora, bora Eu não sei como é que desce aqui Eu acho que é por aqui que desce, mano Tomara que esteja aqui ainda, tá ligado? Vamos usar nosso barquinho aí, tá ligado? Nosso barquinho de patrulha aí, né? Barquinho pequeno de patrulha, né? É, pequeno, é pequeno Sempre proporcionando os equipamentos para sempre militares Exatamente, querido Alguém sabe qual o nome daquele barco ali? Pensei que nós íamos numa lancha pequena Mas vocês vão mesmo É eu que vou nesse barco gigante, pô Por isso que eles estão no rádio lá Ele tá meio inclinado, né? Porque, né? Não tem o que fazer, né? Saca o armamento ali Despara também, sim Armamento ali? No momento não, guerreiro No momento não No momento não Que bonita essa embarcação Eu não conhecia não, hein, guerreiro? Sobe, guerreiro Sobe, guerreiro Bom Segura aí, segura aí, hein Positivo, guerreiro Vamos ali na frente ali Vocês vão pegar uma outra embarcação, guerreiro Ah, sim Vamos fazer a escolta dessa aqui, entendeu? Os nitigos Pô, barquinho bonito, mano Aí, fala que não é bonito esse barco aqui Olha aí Vou botar mais um Isso aqui é bonito, viu? Não conhecia isso aqui, não É Sabe o nome dele, senhor? Esse aqui? É, é bizarro Sim Tenta chutar aí o nome, vai Sem chute, senhor Barco de guerra, senhor Pô, guerreiro É isso, esse é o nome É isso, barco de guerra aí, ó É isso Nosso objetivo Principal É o que? É encontrar Um local Onde que eles podem Pegar o barco deles Colocando esses equipamentos Por onde eles iriam passar E por onde eles iriam Parar o barco Pra tá descarregando esses equipamentos E tá levando pra algum lugar, entendeu? Então o nosso percurso começa Como se o barco inimigo Tivesse vindo da Argentina É todo cheio Nós vamos tentar identificar Lembrando Depois eu quero um relatório Disso aí, entendeu? Quero um relatório Disso aí Da onde que eles podem Tá parando esse barco Aonde que eles podem Tá É Não enchendo Porque a gente sabe Que pode ser na Argentina Mas o objetivo principal É identificar onde que eles Podem tá desembarcando Com esses equipamentos Pra tentar surpreender depois, entendeu? Eu peguei esse barcão aqui Pra dar um medo, tá ligado? Que se vir alguém aí A gente já Parece que esse barcão aí O cara já pensa duas vezes, tá ligado? Ele fica como um barco de apoio, tá ligado? Que caminho que esses caras Podem fazer pra tá fugindo, entendeu? O cara é da Marinha Fab, CIE É igual o Mike Que baguncinha Hum, esse embarcação Ai, é um Doxta Combat Boat CB90 Ele é multifunção Ai, sim É um Doxta Combat Boat CB90 É um multifunção Bom Bom, senhores Aqui Creio que seria impossível De eles estar desembarcando Nesse local, né? É a próxima fronteira Seria muito arriscado Eles pararem aqui, né? É Tem muito arriscado E não seria inteligente, não Exatamente Mas tipo assim Na minha cabeça Se eu fosse um bandido ali Eu ia passar lá pelo fundo, tá ligado? Passa lá pelo fundo com o barco E vou e viro perto de alguma comunidade Esse é o que eu faria Agora vamos ver aqui Nossa, tá arrastando aqui, velho Dá pra passar com o carro aqui também, viu? Positivo Positivo Dá pra chegar com o carro até aqui? Quero o mapa dessa região aqui também Segundo lá o policial civil Ele informou que a comunidade mais ativa é do Montanhão E ela fica aqui na costa, tá ligado? Ela fica aqui, ó Montanhão tá aqui, ó Então é nessa região aqui, ó Nessa região mais ou menos aqui, ó A gente tem que verificar Bonito o barco, hein? Bandeirinha do Brasil também Fica massa aqui, velho Show de imagem pra você, hein? Globo, a gente se vê por aqui Errei, isso, velho Essa é uma print, né, mano? A gente pode utilizar a moto também por aí É, faz também Utiliza no relatório dos senhores também esse caminho aqui Aqui pode sair na rodovia, lá É uma fábrica enorme, sim Não, na direita aí, ó Na direita aí, ó Tem um caminhozinho aí, ó Ah, sim, aqui na direita Só que aqui é difícil acesso É, eu não passo ali não Vai lá, os senhores, vê lá É, relata pra mim o que tem aí Também bota no relatório O que que tem aí, guerreiro? Tem uma gruta aqui, senhor Uma caverna A caverna? Positivo O que que dá pra fazer essa caverna aí? Somente esconder embarcações aqui, senhor Esconder embarcação? Mais de três embarcações aqui, positivo Não, não tem embarcações Mas dá pra esconder Não, eu entendi Dá pra esconder embarcação Que tipo de embarcação pode entrar aí? Só lancha? Isso aqui não entra aí não, né? Entra, senhor Não, não vai entrar Tem um banco de areia gigante aí Como é que eu vou entrar aí? Tira a foto do local Depois bota no relatório também Detalhado aí Vamos lá, vamos lá, senhor Essa fábrica aí Certeza os caras podem utilizar, tá ligado? Porque tem caminho pela direita ali, ó Tem um caminhão pela direita Uma trilha de acesso aqui na beirada, senhor Carro ou moto? Carro e moto Positivo Carro e moto e próxima rodovia, senhor Próxima rodovia, né? Pô, aqui é um bom local Porque tipo assim O cara desembarca aqui Já tem as estradas ligando certinho A comunidade, ó Ele já desce Sobe e pode subir aqui pra comunidade Então a comunidade pra cá, ó Aqui, ó Tem comunidade aqui, ó Eles vêm pra cá, pá E sobe Mas também tem essa parte aqui Então tem que identificar certinho Mas aí pode ser por helicóptero Então, pode ser helicóptero, pô A gente tá fazendo todo um processo de marinho, tá ligado? Os caras que fazem a rota no mar Depois a gente pode fazer também um relatório no céu, tá ligado? Porque quando tiver algum problema assim Ah, tem embarcação A gente já sabe o possível local que os caras tá indo, entendeu? Praticar uma paradinha aqui, né? Praticar uma paradinha aqui, né? Vambora Guerreiros Faz a segurança aqui, guerreiros Que eu vou mergulhar aqui nessa região aqui Vambora, né? Vamos fazer uma mergulhinha aqui Vamos ver essa regiãozinha aqui embaixo Aqui, tá ligado? Isso aqui é o seguinte A gente tá fazendo a investigação O que, mano? E os caras podem também Colocar o armamento Essas coisas aqui embaixo, tá ligado? Pode esconder, mano Possíveis locais que os caras podem esconder, entendeu? Ó, então o pessoal pode vir aqui Dentro aqui, ó Esconder as coisas aqui embaixo A gente vai dar passando aqui embaixo Aqui pra ver Todo lugar que ele pode entrar Aqui não tem nada Tranquilo Vamos passar aqui por baixo aqui também, ó Aqui tem uns peixinhos, ó Os peixinhos parecem um papel, ó Os peixinhos estão aqui, entendeu? Calma Dá pra gente poder fazer umas missões, tá ligado? Dá pra fazer umas missões Tem nada ali, tem nada ali Não tem armamento nenhum lá embaixo Foi checado certinho Que aqui é perto da comunidade, né? Poderia ter aqui as coisas Não tem Os caras tão olhando aí de binóculo Algum movimento? Não, senhor Negativo Negativo, negativo Fui ver se tinha algum armamento ali embaixo Alguma peça, alguma coisa Mas não tem, né? Armamento aqui embaixo? Sim O pessoal pode guardar aqui, né? Depois você vai ver o transporte Pra não ficar escondido Sim, sim Negativo Sim Não confiei nesse sim Nesse portuga, não Vou dar um caldo nele aqui, velho Na moral, velho Por que o cara não confia no que eu falo, velho? Eu tô aqui à toa agora Fazendo as coisas? Tranquilinho, tranquilinho Ó, relatório aí Vai ficar pronto quando? Amanhece Amanhece, tá na mão? Sim, senhor Positivo, velho Positivo Vejo na TV Um filme repetido Pra matar o tempo Eu devoro os livros Foguinho Mas quando a saudade sobra o meu ouvido É a PB Qual o livro você quer, né? Cara, é ferrugem Às vezes eu acordo assim Com furacão dentro de mim Perdido e carente de uma ligação Caralho Querendo uma resposta Que isso? Impossível não lembrar do nosso amor Que isso, Trevis Aí sim Caralho É um ferrugem Caralho Ferrugem tá na live, hein? Aí sim, mano Canta igualzinho eu, velho Na moral, velho Eu sinto sua falta Às vezes eu acordo assim Com furacão dentro de mim Perdido e carente de uma ligação Quero uma resposta Ele canta um pouco melhor Bora Tá dormindo? Tá dormindo? Todos Todos Bom que essa arma aqui Ela tá carregada Se eu ver dormindo Eu vou utilizar ela Vamos lá Todo mundo tem a visão aqui da arma Tô conseguindo ver? Sim, senhor Aí, acordou, né? Essa aqui é uma carabina M4 Ela é uma variante Mais curta e mais leve, né? Como eu mencionei Do rifle M16A2 Ela é uma carabina alimentada Com carregador de 30 munições E utiliza o calibre 5.56 Peso da arma 2 quilos 950 gramas O comprimento dela 838 milímetros O comprimento do cano 368 milímetros Como eu mencionei O cartucho é alimentado com 5.56 E o calibre 5.56 Alguma dúvida sobre o armamento? Eu sei, mas é para os companheiros Qual o país que ela foi fabricada? Puta, que pariu Você é instrutor agora, recruta? Negativo Porque vai ser avançado Ah, você sabe Mas você perguntou pra todo mundo Ah, sim, entendi Quer vir pra cá, guerreiro? Quer pegar o armamento aqui Da instrução dela? Negativo Senhora, o peso dela é com o carregador Ou sem, senhor? Carregador, guerreiro Brasil, senhor Não gostou não da pergunta dele, guerreiro? É aqui da frente que ele dá Ah, ia dar uma lamentada aqui Mas... Quem que foi? É o guerreiro aqui, o bisurado Bisurado A bala? Chupando a bala aí Ele é o mais inteligente? Ele é o mais inteligente? Ele fala? Ué, que é isso? É o rastejando Tá na porta Volta lá Ele significa que os outros são burros E ele é o único que sabe aí Faz alguma pergunta, senhores? Sobre o armamento? Não, senhor Não, senhor Já ficou na frente Distância Depois que pegar no armamento Distância Que que é isso? Que que é distância? Aqui, guerreiro Aqui, ó Cadê? Quem que é o guerreiro? Ah, vai Distância Cadê, guerreiro? É um pugilista aí Um pugilista Pronto É essa aqui que eu tenho do senhor Qual que foi a distância, guerreiro? Qual que foi? O senhor, a mim, três metros É dois metros e meio Três metros Três metros? Esse aí tem sentido de distância, hein? Três metros É tal, gemado, guerreiro? Qual que é o calibre da M4? É cinco, senhor É o que que é? Qual que é o calibre? Não lembro, senhor Não, fala Qual que é o calibre que você respondeu? É cinco 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 Qual que é o nome da arma? M4, senhor Kalip Qual que é o... Cargau Ai, meu Deus Vai, guerreiro É, exato É, M4, senhor Fica nele Aí, fabricação Qual o nome Tá o nome completo dela? M4 Carabina Carabina, senhor Ah, é que redefine Se tá com dúvida? Sim, senhor Uma resposta só Qual uma? E por que que foi perguntado Se tinha dúvida Se ela não levantou a mão? É porque o senhor Tava respondendo ali Ano de fabricação Ano de fabricação Nome da avó, senhor? Nome da avó, senhor? Nome da avó, senhor? Nome do carro, modelo do carro? É puto? Senhor! Lembrou de ela, agora né 0-3? Lembrou, né? Sim senhor, sim senhor. Qual que é o calibre, guerreira? MP5, sargento? 5-5-6, senhor. Isso, todos! Todos aí tem que pegar o bisudo dessa guerreira em 10. Aí sim! E qual o principal objetivo do colete, senhores? Alguma dúvida, senhor, sobre o colete? Tem, você tem. Não, senhor! Eu não vou repetir, guerreira. Eu tenho uma dúvida, senhor. Não tem um número exato, entendeu, guerreira? Justamente que vai depender das placas, da quantidade de placas que você tá utilizando. O modelo de placas. Não, senhor, eu tô... Eu tô nervoso, senhor. Eu tô nervoso, senhor. Vai, guerreiro. Esse colete aguenta um tiro de RPG, senhor? Aguenta. Vamos fazer o teste com ele. É bom, excelente. Esse é o primeiro teste, guerreiro. A gente não fez o teste ainda, guerreiro. Negativo, senhor. Seria um bom teste, segura o quê? RPG. 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 Esse tá um teaser, guerreiro. Vamos lá, de peso. Acho que essa é super... O teaser segura... O RPG, com certeza, segura. Ah, certeza, certeza. É melhor a gente até superar o colete no lugar da blindagem da viatura. Eu acho que essa aí superou do... Do ramo aí, senhor. Qual, guerreira? Você pode pintar de rosa. É utilizada em resgate, esse colete. Homenagem à Barbie. Sim, senhor. Pergunta, guerreira. Oferecida que ficou em pé aí, ó. É, senhor, eu tenho uma dúvida. Ela pode ser pintada de rosa, igual da Barbie? Ah, não ouvi isso aí, guerreiro, não. Tá sendo a porra do bof de elite, né? Tá querendo ser, não? Maldito. Bof de elite. Quem me perguntou? Tá dez lá, ó. Não, dez. É o senhor. Levanta aí, Dev. Vem aí, se... Se vai dar... Eu sei. Pronto. É que eu tinha muita coisa, mas deixa só esse, tá? Ela tá de vermelho aí, ó. Você pega ponto 50, ela é quinta de vermelho o colete dela. Pintar ela... Leva ela de rosa pro combate, que aí... Eu guardei só que eu guardei ela. Só que eu guardei a doze de borracha, senão é pintar de vermelho o seu colete aí. Nossa, mano. Acho que ia ser destaque ela, hein. Porra, mano. É... Depende da... Da placa malítica pra saber quanto é... Que ele reviste, mano. Eu? Que que é isso, cara? Excelente, excelente. Fala pra ver o botão de vermelho bom, hein, guerreiro. Um megafone aí, guerreiro. É, guerreiro. Tinha essas duas daí, acho que não pode pintar de rosa, não. Boa academia de polícia lá, guerreiro. Próximo equipamento aqui, senhores. Usa arma de eletrochoque, conhecida aí como taser. Largura, três centímetros. Bom. Pergunta se pode usar pilha fina. Alguém mais, sem dúvida? Não, senhor. Não, senhor. Não, senhor. De novo ela. Bora ver. Vamos, Deus. É, pode ser usada pilha fina? Pode, guerreira. Pode sim. Pilha fina? Que pilha fina é essa? Levanta aí, guerreira. Deixa eu ver o negócio do colete da serrada. Senhor, isso aqui é uma tonfa. Nome vulgar, cacetete. Medida, 60 centímetros. Alguma dúvida? Alguém mais? Pergunta aí, guerreira. Sim, senhor. Não sei. Esse tamanho é o suficiente, senhor? Ué? Suficiente pra quem? Pra que eu recruta? Qual que é a aplicação, recruta? E aí? Quem que falou isso aí? Pra... Pra utilização dele, senhor. Onze, senhor. Tá, mas o que o... Tá, o tamanho é suficiente pra quê? Pra utilizar ele? É. Sim, senhor. Ô, 0-3, por gentileza, guerreira. Demonstra pra ele aí que o tamanho é suficiente, guerreira. Sim, senhor. Sim, senhor. Levanta, guerreira. Olha pro 0-3 aí. Ele vai te ajudar. Levanta, guerreira. Deixa eu ver se é suficiente, ó. Aí, ó. Aí, guerreira. Tá suficiente, guerreira. Sim, senhor. Aí, ó. Pô, agora sim. Manda uma vinha, 0-3. Mas... Deixa eu ver. Aí, guerreira. Ó. Nossa. Aí sim. Pronto, guerreira. Fantaria. E não quebrou. E não quebrou. Brasil, senhor. Não, guerreira. Ou maior. Pra atingir o senhor. É o suficiente, senhor. Isso aqui é uma lança, né, guerreira? Não, senhor. Tchau, tchau. Tchau, tchau.